Que isso? Que que é assim? Ele tá pra tudo esse aí, irmã. Deixa eu ver. Deixa eu ver qual que é do irmãozinho. Tamo aí o anúncio dele só, tamo aí. Tamo aí. Se precisar, liga nós. Ligo nós. Ligo vocês. Vamos ver. Sempre. Sempre. Ai, Juninho. Alô. Queria falar com o Claudinei? Só um instante. Olê! Nossa, chiquérrima. Grita mais. Por gentileza, quem gostaria? É Paulo. Bem baixo. Paulo! Ave Maria do céu. Escuta, tem como você ligar um pouco? Daqui a pouquinho que ele tá tomando banho? Aí é qual favela? Não, aqui não é favela não, senhor. Nossa, e vocês gritam dessa maneira? Não, não, é que a casa é grande e ele está no chuveiro. É, pra um patrão aí que de repente, de uma multinacional querendo contratar, fica um pouco, né? A gente estranha um pouquinho. Porque aí você sabe que hoje em dia a gente vê a casa como um espelho, né? Com certeza. Em minha casa eu garanto pra você que tem a máxima educação. Porque eu tenho dois filhos que você estuda até fora do Brasil, tá? É, tô vendo. Tô vendo que tem... Porque se você voltou no telefone, você falou P-U-T-A, ele acha que tá no banho. Hum, tá bom. É. Realmente uma educação londrina, né? Oi? Uma educação realmente suíça, né? Olha, moço, eu não sei o que o senhor tá querendo, certo? Ah, eu tô querendo passar trote. Você acha que eu tô querendo passar trote? Eu tô querendo contratar, minha querida. Não, tudo bem, o senhor tá querendo contratar o serviço dele, não a minha residência. Agora, como eu conduto a minha casa ou não, é um problema que cabe a mim. Nossa, você tá... Agora, o que eu menos preciso é alguém ligar na minha casa pra querer me dizer como que eu devo fazer ou não. Você não sabe como educar seu filho, querida. Você não sabe. É verdade, você viu que é verdade. É verdade. É verdade. Ah, que louca, meu bem. Não sabe educar. Muito bem. Chupim! Muito bem, gente. Agora, eu fiquei um pouco indignado, né? Ah, e é verdade, papá da educação. É, eu liguei lá pro menino, pra, né? A mulher foi grossa comigo. Sem educação. A gente resolve isso rapidinho, amiga. Troca a ideia com ela pra... Resolve essa fita aí, mano. Ela tem que aceitar minhas sugestões. Pra educar o filho dela. Alô? Claudinei. Ai, ai. Ai, ai. Alô? Nossa, mas sua mãe, ela foi criada aonde, bicho? Do esgoto? E aí, fala. O que que tá pegando? Nossa, meu nome é Paulo. Prazer. Beleza. Eu fui... Eu sou... Trabalho aqui na multinacional Zitrá. Ah. E eu tô vendo que você tá procurando emprego, né? Ah. Então, eu fui chamar, sua mãe foi super mal educada com a gente. O que que acontece? Não, é que eu tô nervosa com as crianças, tá? Nervosa com as crianças. Porque as crianças deixam ela doida. Ah, tá. Então, o salário é um salário grande, tá? A gente contrata pequenas pessoas sem vício, né? Porque é vinculado à igreja, né? Hum. E o salário é de 2.800 reais, tá? Hum. Só que é o seguinte, você realmente não tem nenhum tipo de vício? Não. Certo. Só uma coisa que peca pra eu estar te arrumando esse emprego é em relação à sua mãe, né? Hum. Que ela, assim, segundo normas aí da igreja, né? A forma como ela atendeu fugiu do padrão 742, que a gente contrata quando a pessoa tem, né? Muita educação na casa, quando a pessoa usa Deus, né? A gente geralmente contrata funcionários assim. Quando fala, ah, ele tá, olha, ele tá tomando banho, mas se o senhor quiser, daqui a pouquinho o senhor liga, tá? Ah, não, mas normalmente é assim, é que é... E quando eu perguntei, quando eu perguntei, quando ela atendeu, eu faço a norma da igreja. Então, eu pergunto, oi, tudo bem? Ela tinha que responder, graças a Deus, né? Que seria o... Dentro da nossa norma pra tá contratando. Hum. E você gostaria de, de repente, tá tentando salvar isso? O que que você tem a falar? É, é que você falou, falou do salário e tudo, mas você não falou o que é ainda, né? É, na verdade, seria um auxiliar de escritório, tá? Você lidaria com, é... Trabalharia nos recursos humanos, né? É, você lidaria com toda a parte de contratação, né? É, e... É, seria o período de oito horas, né? É, você tem todos os benefícios, plano de saúde o melhor que tem, é... Vale refeição, ticket, é de tudo, realmente, né? Até um doutor lógico, cesta básica, eu teria tudo, mas um salário de dois oitocentos pra começar. E aonde que é? É, aqui na... no... em Baré. E como que faz pra ir aí? Então, antes disso, eu teria que estar fazendo a entrevista por telefone, porque é muito importante a gente estar sabendo da família das pessoas, né? Antes de contratar. Conte um pouquinho da sua mãe pra gente. Então, que é o seguinte, ó. Peraí só um pouquinho. Tem que ter educação, senão não contrata. Tá falando assim, pra falar com você, educação. Peraí, oi. Oi, tô te ouvindo. Então, é... Na verdade, aqui, ó, assim, eu moro com o meu padrinho, minha tia e as crianças, entendeu? Certo. E a minha mãe mora na Praia Grande, eu tô morando aqui em São Vicente. Ahn? Entendeu? E eu vim pra cá, procuro realmente de emprego, porque lá é difícil, né? Certo. Então, normalmente, aqui todo mundo frequenta a igreja, né? Menos eu, porque vira e mexe que eu tô fazendo muitos serviços aqui, então eu faço manutenção de computador e tal. Ahn? Então, fica meio difícil de, às vezes, eu sair, entendeu? É, a sua tia, infelizmente, por qual motivo que ela é grossa desse jeito, hein? Porque, assim, a gente tava limpando a casa, eu tava ajudando ela e as crianças deixaram lá doida, doida. Aí ela tava meio nervosa, entendeu? Certo. Só um momentinho. Senhor Jairo, eu tô com esse funcionário, Claudinei. Você é católico, Claudinei? Uhum. Ótimo. Esse funcionário aqui, só que, como eu te falei, a tia dele foi super grossa, né? Qual que seria o padrão? Contrata ou pede pra falar com a tia? Melhor falar com a tia, ver o que realmente aconteceu, meu filho. Tá certo. Veja o que aconteceu. Tá, eu posso estar falando com a sua tia novamente? Peraí, só um pouquinho. Obrigado. Vamos ver se ela vai estar preocupada com o emprego do sobrinho ou não. Ela não vai nem querer falar ou ela vai ser grossa de novo. Alô? Alô? Oi. Tá mais calma agora? Ah, eu sempre fui calma. É que eu falo alto mesmo. É, não, é porque tem um padrão, é 742 da empresa, né? Que a gente pega pessoas católicas, sem vício, e pessoas assim que tem a religião na família, tudo. Você é católica? Não. Não é? Não. Sou cristã. Hum... Você que tá dando educação pro Claudinei? Sim. Hum... Você gostaria de um manual a respeito disso, de como tá educando ele? Não, porque ele já tem 23 anos, veja bem. Não, sim. Ele sabe muito bem o que é certo e o que é errado, veja bem. Aqui em casa a gente tem um lema de vida seguinte. Amar a Deus acima de todas as coisas. Agora gostei. Agora você é... É porque... Trabalhar com honestidade, dignidade, humildade, acima de tudo. É até porque você falou um palavrão tão feio a hora que ele tava no banho, que acabou chocando um pouquinho a gente e... Que é o palavrão? É, você falou. Não. Você falou, a gente até grava tudo, se quiser, até depois eu peço. Não, eu falei, Ney, telefone. Isso, e depois... Você falou, P1, T1, sabe aquele palavrão que eu nem gosto de repetir, pelo amor de Deus? Não. Então você entendeu muito errado, meu querido. Então você vai me desculpar, porque eu gritei, Ney, telefone. Aí os meninos estavam lá, ah, eu falei, para. Foi o que eu falei, não tem nada a ver. É, porque... Palavrão, não. Isso eu te garanto que eu não falei. Hum. Então, então vamos fazer o seguinte, olha, ele tá provavelmente já contratado. Eu só vou estar levantando com a gerência nas gravações pra ver se realmente você não falou nenhum palavrão. Não tendo falado, ele já tá contratado e ele vai ser muito feliz aqui, que aqui o crescimento... E diz uma coisa, que serviço é esse que você tanto quer contratar ele? RH. É porque essa empresa, ela é vinculada à igreja católica. Então a gente tem normas sérias de contratação, por isso que quando eu vi 100 vícios, é... Hoje em dia é quase uma exceção ter um jovem que não tem vício, né? Não, ele não fuma, não bebe, nem ele, nem ele, nem ninguém aqui. Então, por isso que eu tô ligando. Então o que que vai ser feito? Olha, o salário é de 2.800 reais pra começar. Ele vai trabalhar 8 horas por dia, recursos humanos, tá? Ele vai ter todos os benefícios, todos, tá? A própria igreja paga esses benefícios, né? E ele vai trabalhar no RH da empresa, tá? Então eu só vou fazer o seguinte, eu vou mandar levantar na gravação, se realmente você não falou nenhum palavrão, ele já tá contratado. Escuta aqui, e de qual igreja? A igreja católica tem várias, mas qual a tua, assim, a matriz? Não, não, querida. A igreja, na verdade, igreja, cada igreja tem a sua sede em cada bairro, em cada lugar, né? Isso. Só que existe a igreja católica mesmo, que é uma fundação, né? Que é a do Vaticano, onde cada uma tem a sua sede em bairros de todo o mundo, né? E seria a sede mesmo, né? E a sede fica onde? A sede da igreja católica? No Vaticano. Só que assim, a gente tem autorização pra estar, porque essa empresa, ela é vinculada ao grupo católico. Né? Leonino Santos, né? Então a gente tá fazendo essa contratação. Você tem mais alguma dúvida, senhora? Tá, e ele vai ter que ir até onde pra ver esse serviço? Então, tudo isso, eu só preciso primeiro levantar essa gravação, que é o que o bispo exige, entendeu? Eu vou estar levantando pra ver se realmente você não falou palavrão. Olha, veja bem, eu não falei, certo? Mas pode levantar. E se eu tivesse falado, eu assumiria de boa. Não tem a dúvida. Com certeza. Não tem a dúvida, olha... Entendeu? Porque uma coisa que sempre aprendemos aqui em casa, errou, assume seu erro. Ah, não tem a dúvida. E pague por ele. Não tem a dúvida, olha... Agora, uma coisa eu sei, que eu deixei você falando no telefone sozinho e bati o telefone na cara, isso eu fiz mesmo. Não, tudo bem. Faço contigo até com o presidente da república, se for preciso. Não, tudo bem. É que a gente realmente... É, me mentirar a educar a minha casa e a fazer o que tem que ser feito dentro da minha casa, só tem um que pode fazer isso. Deus. Mais ninguém. Olha, você está falando com o representante, realmente. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou estar vendo essas gravações, vou estar ouvindo, conferindo. Se não tiver realmente nenhum palavrão, que é a norma 742 da empresa que eu tenho que cumprir, ele já está contratado, tá bom, minha senhora? Tudo bem. Que Deus proteja a senhora, que tenha um resto de noite maravilhoso. Com certeza. Deus esteja no seu lar e daqui a pouquinho eu estou ligando para ver o resultado da gravação e tomar a Deus com uma possível notícia muito boa que vai mudar a vida do Claudinei, tá bom? Tomara que sim. Tá bom, minha querida. Até mais, tchau, tchau. Ela falou palavrão. Produção, levanta na censura que eu quero colocar para ela ouvir ela falando agora, para ela se sentir ódio dela mesma. A gente volta já já. Falou palavrão, a produção levantou o áudio, eu vou ligar agora para ela. Ela falou escuta, não? Exatamente. Negócio é o seguinte, ó. Tchau, Lona. Queria falar com o Claudinei. É isso aqui, ó. Olha aí. Nossa. Chiquérrima. Grita mais. Por gentileza, quem gostaria? É Paulo. Bem baixinho. Paulo! Ave Maria do céu. Escuta, tem como você ligar um pouco? Daqui a pouquinho que está tomando banho? Aí é qual favela? Aqui não é favela não, senhor. Bom, vamos ligar para ela, né? E... Faz ela corrigir o que ela falou. Tem que ser assim, não. Ela precisa se confessar, imagina. Lógico. Ela precisa ter modos. E você também, viu, querida? É, eu tenho modos. Ela tem. Deixou em casa, então. É. Da cá você não traz. É. É. Alô? Oi. Sou eu novamente, tudo bem? Tudo. Graças a Deus, né? Uhum. É... O bispo... O bispo Galvão vai estar falando contigo, tá bom? Vai falar, Cuneca. Estou dando um lanche para as crianças morar dessas. É que precisaria ser contigo, que ele só vai conferir com você a gravação. Ah, tá bom. Tá bom? O bispo? Sim, filho. Alô, filha. Oi. Tudo bem? Tudo. Aqui é o bispo Galvão. Uhum. A gente estava ouvindo a sua conversa aqui com o menino, né? Uhum. E ela queria saber... Nós fizemos uma conferência aqui... Nossa, tem como você ligar daqui a pouco? Senhora, é a vida do seu filho, do seu sobrinho, ó, pra vir trabalhar com a gente aqui. Uhum. Entendeu? Vamos ouvir? Vamos ouvir, por favor, garoto, solte. A gente vai ouvir, tá bom? Tudo bem. Abate a televisão lá. Alô. Queria falar com o Claudinei? Só um instante. Olhe! É, aí gritou bastante, né? Claudinei! Grita mais. Gentileza, quem gostaria? Aí foi educada. Bem baixo. Paulo! Ah! Gritou alto, aí gritou alto, né? Ó agora o palavrão, ó. Escuta, tem como você... Viu? Santidade! Já falou palavrão? Ouviu? Não, não deu pra ouvir. Você falou junto. Então, você falou, é... P-U-T-A, aquele palavrão, né? Não dei como você... Eu falei, escuta, dá pra você ligar daqui a pouquinho? Não, vamos ouvir novamente. Vamos ouvir. Só um momentinho, por favor. Bispo, deixa eu só colocar aqui. Tá certo, filha. Só um momentinho. Vamos ouvir, tá? Quem gostaria? É Paulo. Bem baixo. Paulo! Ave Maria do céu. Escuta, tem como você ligar daqui a pouquinho? Viu? Então, eu falei, escuta. Não, 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 não. Não, eu falei, escuta. Dá pra você ligar daqui a pouquinho? Você falou aquele palavrão lá. Hum, 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 hum. Se você bem prestar atenção, você vai falar certinho que eu falei. Escuta, dá pra você ligar daqui a pouquinho? É, deixa eu ouvir mais uma vez. Espera um pouquinho. Queria falar com o Claudinei? Só um instante. Olhe! É, aí, né? Foi chamar o Claudinei. Essa parte, tudo bem? A gente já ouviu? Peraí. Gostaria? Só um momentinho. Agora, vamos ouvir agora, ó. Escuta, tem como você ligar um pouquinho? Olha lá, escuta, tá vendo? Ah, eu queria saber o que eu falo. Não, não, você falou, é... Eu falei, escuta, dá pra você ligar mais um pouquinho daqui a pouquinho? Olha, aqui tá claro que você falou P-U-T-A. Eu nem basei esse palavrão, viu? Pelo amor de Deus, gente. Não, 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 não. Isso aí, sem sombra de dúvida. Eu vou morrer dizendo pra você, eu não falei nada de palavrão. E depois vamos ver o que você falou, vamos ver, ó. É, é porque você foi um pouco grossa. Deixa eu ver, ó. Olha aqui, ó. Com certeza, em minha casa eu garanto pra você que tem a máxima educação. Porque eu tenho dois filhos que estudam até fora do Brasil. É, estudar fora do Brasil não tem nada a ver com educação, né? Concorda, dona? Não, mas você perguntou que favela eu moro. Você quer que eu seja educada com você? A mesma coisa eu chegar na sua casa. Quem é que limpa essa casa? A sua casa tá suja? Não é assim. Vamos ouvir, vamos ouvir, ó. Olha, moço, eu não sei o que o senhor tá querendo, certo? Ah, eu tô querendo passar trote. Você acha que eu tô querendo passar trote? Tá, tá, minha querida. Não, tudo bem. O senhor tá querendo contratar o serviço dele, não a minha residência. Agora, como eu conduzo a minha casa ou não, é um problema que cabe a mim. Nossa, você tá... Agora, o que eu menos preciso é alguém ligar na minha casa pra querer me dizer como que eu devo fazer ou não. Você não sabe como educar seu filho, querida. Tá vendo? A gente acabou discutindo, assim, sem necessidade. Você entende? Pra tu ver que eu não quis ser grossa com você, que eu desliguei o telefone na tua cara e desliguei e pronto, acabou. É, mas você foi... Agora, o que você falou que eu falei palavrão, isso eu vou morrer dizendo. Eu não falei. Eu simplesmente falei, escuta, dá pra você ligar daqui a pouquinho? Deixa eu ver, a última vez, a última vez. Deixa eu ver. Bispo, a última vez. Gostaria? É Paulo. Só um momento. Bem baixo. Ó lá, você viu que eu já me assustei com você gritando, né? Só um momentinho. Daqui a pouquinho, quem tá tomando banho? Aí, qual favela? Ó, tá vendo? Sim, tá. Tá vendo como você... Não, você viu o palavrão que você falou antes de eu falar? Eu falei, escuta, é que você pode ver que aí só pega assim, ó, cuta, dá pra... Que eu falei, escuta, é que eu tava com a boca fora do telefone e não gravou direito. Vamos ver, vamos ouvir a última vez aqui, ó. Peraí. Céu. Escuta, tem como se ligar daqui a pouquinho? Viu? Então, escuta, dá pra se ligar daqui a pouquinho? Eu falei, filho, eu não ia falar palavrão pra uma pessoa que não tá fazendo nada pra mim? Falou sim, senhora. Falou. Eu estou aqui ouvindo, eu quero falar uma coisa. Pra ela contratar o seu sobrinho, que ela vai ter que vir aqui na igreja se confessar. Olha, vamos ser honestos. Você tá dando risada de um santo. Olha, vamos ser honestos. Se eu tiver que aí confessar, então ele não vai trabalhar, porque fome ele não passa, ele tá dentro da minha casa, ele come, ele bebe, ele dorme. Tá vendo como você é folgada? Não, folgada nada. Vocês ligam na minha casa, ainda vocês vêm falar pra mim e confessar que eu tô falando com porra de bispo. Agora eu tô falando palavrão. Ah, por favor. Vai todos vocês pra puta que lê pariu. Tá vendo? Olha lá, olha lá, olha lá. Não dá, viu, gente? Não dá, não dá.